Oi, gente! Oi, meus amores! Vídeo novo no canal. Hoje eu vim falar pra vocês sobre um tema muito legal. Pra mim, eu acho muito legal porque eu sou dessas. Brecholeira. Amo brechó, gente. Então, gente, no vídeo de hoje, eu gosto de falar pra vocês tudo que eu faço aqui no meu canal, né? E eu tenho um projeto muito legal que eu estou pensando há vários dias. Há vários, muito tempo, né? Que eu penso em fazer isso. E eu acho que agora chegou o momento, né? Todas as coisas são no momento de Deus, né? E agora chegou o momento de eu virar uma brecholeira. Gente, eu vou estar montando um brechó pra mim. Vou estar mostrando pra vocês agora tudo que eu vou fazer relacionado ao brechó. Se você querer abrir aí na sua cidade também, ou na minha cidade também, é só me acompanhar aqui. Porque eu vou estar contando tudo pra vocês. Gente, não sei se na cidade você está. Esses mosquitinhos, por causa do calor e não chove. Muito mosquitinho aqui incomodando a gente. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu já fiz, gente. Tô chegando lá do centro da cidade. Vou mostrar pra vocês aqui que eu acabei de comprar. Olha, comprei cabides, né? Comprei bastante cabides. Paguei 50 centavos no cabide, gente. 50 centavos cada um, né? Aqui tem 24, dá 12 reais. Eu comprei 48. Eu tenho um pouco de cabide, né? Mas como eu estou comprando peças de roupas, eu vou precisar de mais cabides. Eu comprei esses agora pra começar. E depois eu vou estar retornando lá na loja, comprando outros cabides. Esses aqui são mais fraquinhos, né? Pra roupas mais leve e se eu for pegar umas roupas mais pesadinhas, vai ter que ser uns cabides melhor, né? Mas pra começar tá bom demais, né, gente? Oh, esses mosquitinhos, gente! É porque tá tudo fechado a casa aqui também. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu já fiz pra começar. Mostrei os cabides, né? Hoje eu vou garimpar. Vou estar mostrando pra vocês as peças que eu vou encontrar hoje. Não sei o que eu vou encontrar hoje, mas eu vou estar mostrando pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora o que eu já encontrei, já lavei e já está aqui no cabide, tá bom, gente? Essas roupas aqui eu já comprei, né? Pra estar vendendo aqui na minha loja, meu brechó. Brechó! Gente, essas roupas aqui, essas peças aqui, elas são novas. Com etiquetas, tá bom, gente? Ó, essas aqui são peças novas que eu garimpei e achei. Está aqui pra me vender, né? São novas, então, é o garimpo. Já fala garimpo, que é pra você procurar peças boas, né? Tudo peças com curadoria, que eu vou fazer, né? Tá lavando, se tiver algum descosturado na peça. Olha que linda essa blusa. Olha que linda. Olha essa amarela, gente. Tá usando muito agora o mostarda, né? Olha essa daqui, ó. Com renda. Linda essa blusa. Então, é assim, ó. Já tem alguns vestidos aqui também. Ó, que lindo. Olha que lindo esse vestido, né? Olha esse vestido de lese. Então, vai ser tudo roupa, assim, com qualidade, que eu quero colocar aqui. Além, gente, dessas roupas que eu vou estar garimpando pra estar colocando aqui, eu vou estar colocando também as minhas peças que eu fabrico, né? Eu sempre faço roupa aqui no meu ateliê pra vender. Todo ano eu faço vestido com as meninas, né? Shorts, legs, saias, né? Todo ano eu faço. Então, esse ano eu vou trabalhar, assim, vai ter uma mistura aqui. Não repara pra conselir que eu tô organizando ainda, tá? Então, vai ter uma mistura aqui no meu brechó. Vai ter roupas usadas e vai ter as roupas novinhas também. Então, espera um pouquinho. Fica até o final do vídeo pra vocês verem o que eu consegui comprar hoje também no meu garimpo. Porque eu vou garimpar hoje. Então, gente, hoje eu vim aqui. Aqui tem um bazar beneficente de uma igreja hoje, né? Aqui. Então, se você for fazer, montar um brechó, você tem que procurar esse tipo de lugar. Bazar beneficente para garimpar, tá bom? Então, gente, olha aqui as peças que eu comprei. Aí eu vou estar mostrando pra vocês. Olha, uma saia de renda. Que linda. Então, agora eu vou fazer o processo de lavar elas, né? Ver se tem algum descosturado. É curadoria. Então, depois eu venho mostrar pra vocês as peças que eu garimpei. Olha essa blusa, que show, gente. Muito linda. Muito top. Na hora que ela estiver lavada, passadinha, eu já vou mostrar pra vocês tudinho. Beleza? Gente, olha que peça linda que eu comprei. Novinha. Olha que lindo. Em pedrarias, gente, ó. Perfeito. Em perfeito estado. É uma blusa nova. Nova mesmo. Por que que você percebe? Como você sabe que a peça é nova, né? Teve... Pode ser que ela tenha sido usada. Se foi usada uma ou duas vezes. Pela etiqueta aqui, gente, ó. Você dá uma olhadinha assim na etiqueta. Né? Você vê que não é uma etiqueta batida. Tá vendo? É uma etiqueta nova. Porque quando é lavado, muitas vezes, essa etiquetinha, ela vai desbotando, né? Vai perdendo a cor. E também a costura, gente, ó. Você vê que a costura não tem bolinha. Não tem nenhum buraquinho. Se você não é costureira, assim como eu, você presta muita atenção. Na costura, gente. Se tiver buraquinho e você vê que você consegue dar um jeitinho na mão, você pega. Se não, você vê que é uma blusa assim que tá bonito o tecido. Mas, mas ela tá assim toda abrindo a costura, não pega. Vou mostrar outra peça pra você que eu achei muito linda. Olha esse vestido, gente. Ó, já tá tudo lavadinho. Lavei, né? Passei na maciante. Já passei. Já está pronto pra eu colocar a etiquetinha aqui pra... Com o valor. Olha, esse vestido, o acabamento dele é muito perfeito. Tecido em perfeito estado. Tá bom, gente? Então, quando você for comprar uma peça, por isso que já fala garimpo. Vocês viram como que tava lá na loja onde eu entrei lá, né? No Bazar Beneficiente. Eles fazem aquele monte de roupa. Você tem que ter muita paciência pra tá encontrando peças bonitas. Uma peça que eu achei linda também foi essa blusinha. Em perfeito estado. Olha, tecido novinho. De marca, né? E babadinho. Coisinha mais linda, gente. Então, vou mostrar rapidinho aqui algumas peças pra vocês verem que vale a pena. Então, gente, vocês viram que peças lindas que eu comprei. Gente, eu já até vendi. Que bom, né? Então, é isso que eu quero falar pra vocês hoje. Se você está aí sem dinheiro, não tem nem como começar o seu brechó. Você fala assim, ah, mas a Marília falou tudo isso, mostrou tudo isso. Eu não tenho nem dinheiro pra começar, né? Não tenho arara pra pôr as peças também. Gente, não precisa também. Se você não tem, pra começar, sabe aquela blusinha linda que tá lá no seu guarda-roupa? Mas você engordou e tá esperando emagrecer já faz tempo pra tá usando ela, né? Então, começa com o que você tem. Dá uma limpada lá, dá uma geral no seu guarda-roupa, né? Vê o que você tem de bonito. Faz umas fotos legais. Posta no seu Facebook. Posta nas suas redes sociais. Tem grupos aí de vendas que você possa estar começando. Dessa peça que você vender, você já vai e já começa a fazer o seu garimpo, tá? E faz lindas fotos. Mais pra frente, você pode estar comprando o seu arara aí. E tá montando o seu próprio negócio, tá bom? E fazendo dinheiro aí, moda sustentável. Tecidos bons, tecidos maravilhosos que foram dispensados para as entidades sociais, né? Que vai estar ajudando pessoas. Você vai estar se ajudando e ajudando pessoas, né? Porque essas compras que você está fazendo em Bazar Beneficiente, você estará ajudando o seu próximo, tá bom? Aqui a gente tem a AMA, né? Que é a Associação dos Animais, né? E a AMA, ela sobrevive de doações, né? Ela recebe doações e a gente vai lá, faz as compras, né? Pra estar ajudando os animais. E tem outras entidades sociais também. Em vários lugares aí da sua cidade, da minha cidade também. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu trouxe essa dica pra você. Se você gostou, deixa um joinha pra mim, bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Dicas e Ideias. Aqui de tudo um pouquinho. Dicas de plantas, animais, costura, cabelo. Se você gostou desse vídeo, eu vou estar falando mais sobre esse assunto, né? Como fazer a curadoria das peças, né? Que é... Você não vai pegar lá e já colocar pra venda. Tem todo um processo pra você estar colocando no seu cabide, né? Postando. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Beijo. Mancinha tá falando bom dia pra vocês. Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E aí Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.